A cidade de Campo Florido, no Triângulo Mineiro, vai receber nesta quarta-feira o dia de mercado da cana-de-açúcar. Durante o evento, vão ser apresentados os resultados dos painéis do projeto Campo Futuro. E para destacar a programação, eu recebo aqui no estúdio o assessor técnico da CNA, Rogério Avelar. Bom dia, Rogério. Bom dia, Marcelo. Então, apresentar esses resultados é importante para ajudar o produtor na gestão da propriedade? Sem dúvida. Um dos grandes objetivos do projeto Campo Futuro, o dia de mercado está dentro disso, é pegar as informações que nós tiramos nos painéis, ou seja, nós coletamos informações, processamos e devolver para o produtor. Porque isso significa qualidade na tomada de decisão, na gestão da atividade dele. Então, Rogério, vamos mostrar aqui na tela as palestras do evento, né, Rogério? O dia de mercado começa destacando os custos de produção, é isso? Isso. A palestra, elas são bem amplas, né, mas a gente começa com o custo de produção, que é a base do projeto Campo Futuro. Nós vamos apresentar ali para a região de Campo Florido, inclusive esse ano nós já fizemos a coleta lá. E o que nós vamos mostrar é o custo de produção das atividades, das operações, o custo de insumos, né. Isso é muito importante para o produtor, porque a gente tem um custo de insumo para uma propriedade modelo da região, uma propriedade que vai ser referência. Com isso, ele pode comparar os próprios custos com o que ocorreu nos painéis. Ou seja, ele vai ter uma noção de como é que está a atividade dele dentro do universo da região. Agora, uma novidade, então, dentro dessa programação, está ali nas previsões meteorológicas? É, se você for conversar com o produtor, uma das informações que ele mais busca, procura para a atividade dele é a relação ao clima, né. E esse ano a gente incluiu essa palestra e é importante a gente observar que a palestra é direcionada para a região. Então, vai, evidentemente, dar uma abordagem mais ampla, mas voltada para a região e para a cultura de cana-de-açúcar. Agora, o dia de mercado também serve aí para dar um panorama deste mercado? É, a gente procura no dia de mercado não ficar restrito à questão do custo. Então, a parte de mercado vem a parte de receita do produtor. Então, com isso, ele vai poder saber quais são as tendências em termos de mercado. E a gente elevou a principal consultoria no mundo hoje, em açúcar, etanol e cana, para fornecer essas informações. E os produtores vão poder tirar as dúvidas durante o evento? É, nós temos um momento dedicado só a isso. Os palestrantes permanecem lá no evento e aí todas as dúvidas vão ser tiradas. Às vezes você quer aprofundar em algum tema a mais. Então, nós temos esse momento separado exatamente para isso. Então, já vamos reforçar aí o convite, então, para os produtores participarem do evento? É, é muito importante a participação do produtor, porque, na verdade, o objetivo maior do Campo Futuro é fazer esse retorno da informação para o produtor, para que ele possa melhorar a atividade e continuar exercendo a profissão de produtor em rural. Tem as inscrições, podem ser feitas aonde, então? Através do e-mail? É, nós temos o e-mail, a própria Federação de Agricultura de Minas, nós temos o Sindicato Rural da região, todos eles estão aptos a fazer essa inscrição. É cna.campofuturo.org.br e tem o telefone, né? 31 3074 3043. Muito obrigado pela participação, assessor técnico da CNA, Rogério Avelar. Obrigado, Marcelo.